Eu queria chamar o palco Pedro Miranda Oi, eu sou o Pedro Miranda Fiquei muito feliz de participar do baile do Trigo Júlio no Clube dos Democráticos É sensacional ver uma família, três irmãos, assim, tocando juntos Eles têm uma coisa super carinhosa uns com os outros, né? Eles tocam se olhando, rindo um para o outro, com o maior carinho E tem uma musicalidade incrível, isso é o que mais impressiona Eu mandei as partituras nos arranjos das músicas que eu gravei do meu disco para eles A gente não conseguiu se encontrar para ensaiar Quando eu cheguei lá, cara, é só contar e atacar e tudo certo, com maior pressão E também com uma turma sensacional acompanhando eles Foi muito legal voltar também ao Clube dos Democráticos Onde eu toquei muitas vezes, assim, foi um dos lugares onde eu me criei musicalmente Ali na Lapa Então, queria agradecer o convite e desejar vida longa ao Trigo Júlio Tudo de bom para vocês e que venham muitas outras Que a gente possa estar junto mais uma vez A gente possa estar junto mais uma vez